É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje nós vamos falar de cuidados para pés e mãos. Exatamente, Carmen. Todo mundo fala, a gente tem que cuidar da pele, a gente tem que cuidar do rosto, do colo, do coscoço. E o pé e a mão? A mão, né, Carmen, é nosso cartão de visita. E a mão, como ela denuncia, não é, Carmen? Exatamente, todo mundo cuida da pele e às vezes a gente vê o envelhecimento pela mão. Mas eu vim trazer duas coisas bem legais. Um, para as mãos. A gente tem um creme para as mãos, Carmen, que é maravilhoso. Por quê? Porque ele protege a mão, ele não deixa gorduroso. Então, quando a gente aplica ele, ele faz uma luva de silicone. Isso é maravilhoso, sabe por quê, Carmen? Porque muitas vezes, tu acaba não passando creme antes de sair, porque tu vai ficar com a mão gordurosa. E esse aqui não, Carmen. Esse a gente pode mexer no papel depois, a gente pode passar, sabe assim? A gente pode passar a mão no rosto, que não fica gorduroso. O cheirinho é bom. O cheirinho é bem agradável, quase sem perfume, para não ter problema. A embalagem é pensada para eu poder levar na bolsa e poder usar várias vezes por dia. Claro, no tamanho perfeito, não é? Isso. E essa luva de silicone protege a nossa mão de outras coisas. Lógico, a gente tem que lavar toda vez, né? E toda vez que lavar, reaplicar. A gente indica reaplicar quando lava ou aplicar três vezes por dia. Para deixar a mão bem hidratada, bonita. Ela ajuda, não ajuda em manchas, essas coisas. A gente tem que passar protetor solar. É mais para a questão da hidratação. É mais para a questão de hidratação de mão. A gente, é engraçado, porque tu está com a mão sempre exposta, muito mais exposta do que qualquer outra. A gente dá a mão para as pessoas, sabe? E as pessoas, é uma parte que todo mundo enxerga, tanto é que mulher vive de unha feita por quê? Porque todo mundo olha a mão das pessoas, né? Então, o ideal é que essa mão seja agradável de tocar, que essa mão seja boa para um carinho, quando a gente faz carinho em quem a gente gosta. Então, toda essa parte. Então, tem o creme para as mãos. Perfeito. E podemos falar da outra extremidade? Que são os pés. Que são os pés. E a gente tem um creme emaciante regenerador de pés. Esse aqui, Carmen, é específico para quando a gente tem aquelas rachaduras, os calos. Sabe a pessoa diabética? Sim. Que tem aquele pé que é cheio de calo. Então, ele é excelente para esse tipo de ocasião. Ou para quem está... A gente passou agora verão. Sandália. Cheio de sandália, rasteirinha. E o pessoal tem mania de lixar o pé. Quanto mais se lixa o pé, mais se produz aquela camada espessa. Porque a gente está agredindo o pé de novo. Então, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um creme. Na realidade, gente, esse creme foi desenvolvido por um senhor que chegou na farmácia. E ele tinha uma rachadura que meu dedo entrava dentro da rachadura do pé dele. Meu Deus. E ele tinha muita dor. E ele me disse, eu não aguento mais. O que eu posso fazer? E a gente desenvolveu o creme, esse regenerador de pés. Ele me agradece até hoje. Ele indica o creme. Mesmo quem não tem rachaduras dessa gravidade, pode passar. Pode passar. Começou a colocar as rachaduras. Sentiu que tem aqueles calos. Ou que o calcanhar ficou mais endurecido. A gente acaba desenvolvendo. E esses dois produtos são desenvolvidos pela matéria pura mesmo. Fomos nós. Na realidade, a Sônia. Bota a mão. Isso. Quem desenvolveu os dois cremes foi a Sônia, que vocês conhecem do programa. Ela que fez. E a gente se funciona tão bem. Por que não ajudar outras pessoas que fazem essa coisa? Com certeza. A gente só sempre diz assim, que esse pra rachadura, que a gente chama de regenerador, ele é usado mais nessas calosidades, mas quando a pele tá mais grossa, naquela pele mais fininha, não. Na pele mais fininha, tu pode usar o de mão junto. Ah, perfeito. E daí mantém o pé todo direitinho. O ideal sempre, quando usa esse, o regenerador de pés, é passar e depois lavar a mão. Então passa, põe uma meinha pra não escorregar, pra não cair. E daí deixa de noite. A gente sempre diz de noite por quê? Porque daí a gente deixa o pé mais tranquilo. A gente não vai pisar, a gente não vai ter outras agressões no pé. E daí vai conseguir agir bem direitinho o creme durante a noite, né? Uma matéria pura, gente. Vamos combinar que é demais, não é? E tá sempre resolvendo todos os nossos problemas, tanto de beleza, quanto de saúde e de bem-estar. Sempre cuidando de vocês, né? Sempre, sempre. De todo mundo que vem. Da melhor forma possível, né? Da melhor forma possível. Tanto em Carlos Barbosa, quanto aqui em Porto Alegre. Isso. Aqui em Porto Alegre é na Cristóvão Colombo, esquina com a Doutor Chmote. Exatamente, cara. Né? Semana que vem te vejo aqui. Obrigada, até a semana que vem.